A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 55-A. Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal. Redação dada pela Medida Provisória nº 1124, de 2022.